No Vale do Aço, uma forte chuva na manhã de hoje deixou muitas ruas alagadas em Ipatinga. De acordo com o Climatempo, foram cerca de 40 milímetros de chuva. O bairro Bom Jardim foi um dos mais atingidos. Imagens divulgadas em redes sociais mostram as ruas completamente alagadas, como a Avenida Galileia, no bairro Cananzinho. O córrego transbordou e em muitos pontos da cidade, carros foram arrastados. A Defesa Civil não recebeu chamado algum e equipes da Prefeitura estão nas ruas fazendo o atendimento de ocorrências.